Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, que levanta dados junto a 100 instituições financeiras, mostrou que o chamado mercado financeiro prevê uma inflação maior para 2020 e também projeta um tombo menor do Produto Interno Bruto neste ano. Como é que você vê esses dados, ainda mais num cenário que a gente tem um desemprego elevado e também a perspectiva, no fim do ano, do fim do auxílio emergencial, Fausto? Então, Glauco, o que a gente está assistindo nesse período da pandemia, primeiro que a pandemia, de certo modo, ela não foi debelada, está muito claro que a gente ainda está com, não sabemos se uma segunda onda ou se a continuidade da própria primeira onda, o que coloca em questão uma série de reaberturas da própria economia. Por outro lado, o isolamento social, ele flexibilizou muito, ou seja, de alguma forma, a economia vai voltando e foi se recolocando aí dentro de um patamar muito próximo até o anterior à pandemia. Ao mesmo tempo, o que a gente também começa a ver é que o auxílio emergencial cumpriu um papel bastante importante na manutenção dos patamares aí de vida das pessoas, em geral, em especial, mas também do próprio papel econômico, do próprio desenrolar aí da economia. O que a gente viu é que a queda do PIB, que foi uma queda muito acentuada ali nos meses intermediários ali de junho, junho, julho, ela se reverteu de maneira bastante importante agora, nesse último trimestre, vem se revertendo. E, ao mesmo tempo, você tem, então, de um lado, uma previsão aí do mercado para uma queda do PIB menor e, muito provavelmente, isso vai se confirmar e se coloca também em relação aos preços, né? Uma vez que, em relação aos preços, o grande elemento aí que alterou bastante é a taxa de câmbio. A taxa de câmbio alterou os preços, em especial, de produção, os preços das commodities e que, de certo modo, colocou a inflação num outro patamar. É um patamar ainda muito baixo, muito abaixo, dentro da meta do que estava sendo previsto, mas indica uma série de questões colocadas para 2021. Agora, o que se coloca para a gente em relação ao ano que vem, que eu acho que é bastante importante, é, afinal de contas, para onde vão as decisões do atual governo? Uma vez que é bom lembrar que as medidas referentes aí à manutenção, né? Ao enfrentamento da crise pandêmica, na verdade, foram desenhadas por dentro do Congresso Nacional, a revelia do governo foram desenhadas muito sob demanda do movimento sindical e do movimento social e, agora, elas todas estão em questão. Nós estamos chegando aí no final do ano, a previsão do auxílio emergencial é se extinguir em dezembro e aí se coloca o que vai acontecer, seja por lá pela economia, em relação aos preços dos alimentos, os preços médios aí que vão se colocar para a inflação. Então, quando a gente olha, né, a previsão de PIB ainda é um PIB negativo, um PIB bastante grande, muito provavelmente nós vamos ficar entre 4% e 6% de queda do PIB esse ano. Ao mesmo tempo, uma inflação que vai estar próximo aí aos 3,5% dentro da do centro da meta para o ano que vem, mas o ano que vem coloca inúmeros desafios. O principal deles é uma taxa de desemprego muito alta, uma quantidade muito grande de pessoas sem renda e, ao mesmo tempo, uma pandemia ainda não controlada, um auxílio emergencial que deixa de existir e uma série de incógnitas com relação ao que vai acontecer de fato com os preços e a economia em geral. É bom lembrar que hoje, ontem, né, a ONU colocou para o conjunto aí do mundo os dilemas do que vai significar essa pandemia. Ou seja, é muito provavelmente que a pobreza extrema cresça muito, a questão da fome que atinge 75 milhões pode atingir mais de 275 milhões de pessoas no mundo e o Brasil está incluído entre os diversos países que vão sofrer muito com o chamado pós-pandemia. Nós vamos assistir muito provavelmente, segundo a ONU, a maior crise econômica desde a Segunda Guerra Mundial e é importante que os países se preparem para esse enfrentamento. E aí, no caso do Brasil, não há a menor dúvida que não vai ser por meio das reformas, não vai ser por meio de uma visão liberal ou neoliberal e a gente vai, de certo modo, enfrentar essa crise. Essa crise necessariamente passa pela manutenção do papel do Estado, pela manutenção de garantia de renda para um conjunto bastante importante da população e é isso que, como a gente começa a ver, de fato, ao longo desse ano, é fundamental para que as coisas minimamente continuem a avançar e minimamente a gente construa uma saída para essa crise que já está anunciada. Pois é, Fausto. Quando a gente vê essa questão da inflação alta, por exemplo, que ela prejudica os mais pobres, como você já falou aqui em outras ocasiões, mas é uma inflação localizada na questão dos alimentos. Aí a equipe econômica pega esses dados e já tenta colar com o discurso de austeridade fiscal, dizendo, olha, por isso que a gente tem que controlar as contas, aí isso serve tanto para o discurso da manutenção da lei do teto, como também para a privatização, para a promoção de reformas, como se isso aí fosse resolver o problema, uma coisa acoplada para a outra automaticamente. E aí o governo não faz como você mencionou, Fausto, não toma as medidas necessárias justamente para aliviar essa população, principalmente a população mais pobre, que sofre não só com a alta da inflação, mas com a alta do desemprego, com a informalização, com a precarização do trabalho no Brasil. E, de fato, é necessário porque do governo não vai sair nada, né, Fausto? A gente já viu. É preciso, no caso, uma articulação maior entre parte do legislativo brasileiro e também da própria sociedade civil para que essas medidas sejam tomadas, para que a gente não tenha um 2021 tão ruim como se pronuncia? E não há a menor dúvida, Glauco. O atual governo tem uma visão basicamente fiscalista e, a partir disso, dificilmente a gente vai ver, de um lado, investimento público, que é fundamental para você minimamente colocar a economia para girar, mas, principalmente, para você manter aí a condição de vida de boa parte da população brasileira. Um dos dados que chama a atenção também nessa discussão que a ONU traz é quem, de fato, vai acessar as vacinas. Se vai ser o conjunto da população ou vão ser, basicamente, aqueles que vão ter dinheiro para comprar. Acho que esse é um desafio enorme. E aí, a gente, olhando para 2020, a gente percebe o quanto foi impactado os mais pobres, o quanto foi impactado essa economia informal, ou seja, esse conjunto de trabalhadores com muito pouco direito e proteção social e que, em momentos como esse, eles precisam minimamente do apoio do Estado. E aí não há a menor dúvida. A sociedade precisa se mobilizar. É a sociedade que vai pressionar o Congresso Nacional a minimamente você construir mecanismos de contenção da pobreza, da fome, da pobreza extrema, principalmente, e, de alguma forma, dar caminhos para que a gente possa fazer um enfrentamento à crise econômica que vem, para o ano que vem, de maneira mais efetiva. Deixar o mercado simplesmente resolver os problemas, a gente vai sentir, muito provavelmente, mais inflação de um lado, vai sentir de outro uma perda de renda bastante importante e é bem provável que a gente tenha um crescimento econômico, até porque o tombo desse ano é um tombo bastante grande. Agora, um crescimento econômico muito insuficiente para colocar o Brasil nos trilhos novamente e muito insuficiente, principalmente, para garantir uma vida razoável para as pessoas, em especial, no momento de saída da pandemia, em que nem sair, propriamente dito, a gente muito provavelmente vai estar. A gente vai estar muito com o vírus circulando, uma vacina chegando, que a gente não sabe quando e nem como ela vai chegar e, de alguma forma, ter que enfrentar a questão do desemprego. O desemprego está muito alto, o patamar acima de 14 milhões de desempregados, mas a gente sabe que, ao longo dessa pandemia, mais de 10 milhões de pessoas deixaram, perderam as suas ocupações e, agora, vão voltar e vão pressionar essa taxa de desemprego, o que, muito provavelmente, vai sinalizar que essa taxa de desemprego tende a crescer ainda mais para o ano que vem e não há dúvida que esse debate vai ter que ser feito dentro do Congresso Nacional. Ano que vem é um ano importante, porque ele não é um ano eleitoral, o que ajuda a gente minimamente a fazer os debates fora dos interesses políticos, mas também é o primeiro ano do conjunto de prefeitos eleitos esse ano. E aí, minimamente, também as prefeituras vão precisar de ajuda do Estado, vão precisar de ajuda da União para, minimamente, conseguir fazer chegar as políticas públicas de enfrentamento dessa crise. E mesmo tendo crescimento em 2021, Fausto, vai ser preciso analisar se vai ser um crescimento para todos ou um crescimento concentrador de renda, como a gente já teve aqui no Brasil, inclusive, nos anos recentes? Não, não há a menor dúvida. Crescimento econômico não quer dizer desenvolvimento social e não quer dizer bem-estar da população necessariamente. Uma coisa, é óbvio que o crescimento econômico é um dos condicionantes para o desenvolvimento social, mas ele em si não indica isso. Minimamente, você precisa de política ativa que faça chegar renda para as famílias, que faça chegar minimamente as condições para a sua vida decente e, minimamente, consiga gerar postos de trabalho. É fundamental a questão do emprego para o ano que vem, é fundamental a questão da gente lidar com a necessidade de gerar emprego, em especial nas periferias das grandes cidades e nos fundões desse Brasil. É bom lembrar que o crescimento econômico no Brasil, normalmente, ele é concentrado não só do ponto de vista de quem se apropria dos ganhos, mas também das regiões no Brasil que crescem. E aí, a distribuição regional é fundamental. E aí, não tem jeito. Se você não tiver, minimamente, uma política de Estado que vá distribuindo o crescimento, o pouco crescimento que a gente deve assistir em 2021, o que a gente vai ver vai ser mais concentração de renda e mais aumento da pobreza. É fundamental que a gente faça esse debate. Está pré-anunciado que, agora, depois da eleição, um conjunto de questões voltam a ser discutidas no Congresso Nacional. E não há a menor dúvida que a gente precisa de uma pauta que não seja, basicamente, essa pauta de cortar gastos, mas sim uma pauta de construir o desenvolvimento, construir um projeto de país que leve a população brasileira para uma melhor condição, para além do que ela está vivendo hoje. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.